Blasfêmia contra o Espírito Santo. Que pecado imperdoável é esse? Será que você já o cometeu? Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal O Vô da Coruja. Eu quero já pedir a sua inscrição, a você que não é inscrito ou não é inscrito aqui no canal, acione o sininho, deixe aí também o seu like e o seu comentário. O Senhor Jesus em Mateus, no capítulo 12, versículos 31 e 32, alerta para o seguinte. Portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Pois bem pessoal, muitas polêmicas têm surgido aí em torno deste tema. Muitas pessoas se martirizam muitas vezes pensando que pode ter pecado contra o Espírito Santo. A dúvida corrói. Essas pessoas costumam pensar o seguinte, será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Se eu já fiz isso, nunca mais serei perdoado, nunca mais serei perdoado, já estou condenado, já estou condenada. Olha só, se você pensa assim, com certeza você nunca pecou contra o Espírito Santo de Deus. Vamos para a etimologia da palavra blasfemar. A palavra blasfemar é oriunda do grego blasfemo, que por sua vez é a simplificação de blapsifêmio, que significa falar mal, falar para danificar, que se deriva de blapsis, ou seja, dano. E feme, que significa falar, e de forma geral significa causar má reputação, caluniar, blasfemar. A palavra blasfêmia aparece 56 vezes no Novo Testamento. Blasfêmia, do grego blasfemia, um substantivo de ação, significa linguagem profana, conversa caluniadora, ou difamação mediante a qual outra pessoa é prejudicada. Blasfemar, no sentido do texto bíblico, é proferir palavras abusivas ou injuriosas contra a honra e a santidade da divindade, de modo consciente e malicioso. Portanto, a blasfêmia contra o Espírito Santo é a oposição consciente, voluntária, contra a divindade, contra o Espírito Santo de Deus, contra a operação do Espírito Santo de Deus. Vejamos que a multidão que seguia Jesus louvava a Deus quando Jesus fazia os milagres, porém os fariseus, de forma voluntária, se opondo ao Senhor Jesus, se opondo a Deus, se opondo à manifestação do Espírito Santo de Deus, dizia que Jesus fazia aquilo em nome de Beuzebú. Portanto, é a oposição voluntária, consciente, que consiste na blasfêmia contra o Espírito Santo e, portanto, sendo de forma consciente, voluntária, que torna esse pecado imperdoável. Imperdoável não porque Deus não tenha poder para perdoar, é porque a própria pessoa se faz conscientemente uma opositora. Ela age de forma consciente e voluntária contra Deus. Ela quer se opor de forma voluntária. Para ela não importa. Deus existe, mas eu não quero saber dele. Deus existe, mas eu não quero aceitá-lo. Jesus existe, mas eu não quero esse Jesus. O Espírito Santo de Deus existe, mas eu não quero saber desse Espírito Santo. é um rebelde voluntário. É uma rebelde voluntária. Portanto, não se pode perdoar uma pessoa que não quer ser perdoada. Logo, se você pensa que alguma vez blasfemou contra o Espírito Santo, fique tranquilo, fique tranquilo, é que só essa preocupação que você tem já é uma prova de que você nunca fez isso. Tá? Então, descansa aí o teu coração, tá bom? Muito obrigado aí pela sua audiência. chegou a estar sempre aqui postando vídeos acerca desses assuntos, assuntos inerentes a Bíblia, tirando algumas dúvidas. Se você tiver alguma dúvida ainda, se esse vídeo não esclareceu, deixe aí nos comentários, também que eu faço um outro vídeo explicando melhor o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá bom? Muito obrigado, forte abraço, Deus abençoe, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau, tchau.